Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar Contando sete levinhas e todas juntinhas se lê cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, mas os fortes criou Responsável tu és pelo que cativou Num deserto não só, entre homens de bem Vou tentar cativar vida eterna de alguém Belo pra mim é criança brincar É ouvir mil canções numa concha do mar É a chuva caída, é campo em flor E acima de tudo é o amor, é o amor Belo pra mim, onde estou a sofrer E a treva em minha alma, começa a crescer E lembrar com alegria que além, muito além A espera de mim, existe alguém Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar É uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar É uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar Responsável tu és pelo que cativou No deserto não só, entre homens de bem Vou tentar cativar e desejo alguém 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 Alguém